Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, hoje lançou a atualização aí 7.2 no Fortnite Então vou ler aqui para vocês todas as novidades do Battle Royale, beleza? Vamos lá Battle Royale, quais são as novidades? Revolver com mira, né, que ele já tinha sido anunciado nessa semana Não tem um rifle de precisão, não tem problema Use um novo revólver com mira para acertar seus inimigos com tiros precisos Pelo jeito esse revólver vai ser muito bom, né, a longa distância Item de reinstalação de asa delta, que também já tinha sido anunciado Abra suas asas, a reinstalação de asa delta voltou, mas dessa vez na forma de um item Encontre cargas espalhadas pelo mapa Modo por tempo limitado, tiro certeiro Resumo, a gravidade é baixa e cada jogador tem 50 de vida Rifles de precisão são as únicas armas e ataduras são o único item de cura Pule alto e mire bem, olhem só Detalhes do modo A gravidade é mais baixa que o normal O tempo de espera da tempestade foi muito reduzido em todas as fases da partida As únicas armas neste modo são os rifles de caça e os rifles de precisão Os rifles de precisão e as plataformas de kick voltaram do cofre para fazer uma aparição neste modo Os jogadores surgem com 50 de vida e só podem se curar se encontrarem ataduras Armas e itens Revolver com mira Disponível nas variantes épica e lendária Usa munição média 42 a 44 de dano por disparo Disponível em saque de chão Baús, entrega de suprimentos e máquinas de vendas Adicionamos as azadeltas Um item que concede a reinstalação de azadelta Esse item ocupa um espaço de inventário e pode ser encontrado em fontes padrão de saque As azadeltas não precisam ser selecionadas para serem instaladas Ative-as pressionando a tecla de pular enquanto estiver no ar Raridade rara, as azadeltas vêm com 10 cargas Eu falei no vídeo de ontem que não tinha sido divulgado as cargas Eu apostava que seriam 10 ou 15 cargas E são 10 cargas por item Cada instalação usa uma carga O item desaparece quando todas as cargas são usadas Assim como a desempuxadora A reinstalação de azadelta não consome cargas Ao usar plataforma de lançamento Fendas para viagem Ou ao ressurgir em modos por tempo limitado Encontradas em saques de chão, baús, máquinas de vendas e lhamas de suprimentos Ajustes na metralhadora giratória Adicionamos uma mecânica de superaquecimento O superaquecimento acontece após aproximadamente 6 segundos de disparos contínuos Reduzimos o tempo de aquecimento em 37% E atualizamos o áudio da metralhadora giratória Ajustes de cor de raridade Diminuímos a raridade dos balões de épica para rara Diminuímos a raridade da bomba de fedor de épica para rara também E diminuímos a raridade do rifle de precisão com mira rara É épica para incomum e rara Ou seja, esses itens diminuíram uma classe de raridade Mas eles continuam a mesma coisa Basicamente só mudou a cor dessas raridades desses itens Agora, a trajetória dos projéteis das seguintes armas É igual a do rifle de precisão pesado Rifle de precisão de ferrolho Rifle de precisão com supressor Rifle de precisão semiautomático E rifle de caça A precisão do primeiro disparo das armas Agora funciona com pés de gelo E nas tirolesas também Reduzimos o tamanho do ponto central da retícula dos rifles com mira Isso reduzirá as situações em que você acha Que está com alvo na mira E mesmo assim erra o disparo Ajustes na chance de saque das armadilhas Isso também tinha falado num vídeo Que poderia mudar nesse patch Vamos ver Aumentamos a chance de saque total das armadilhas em saque de chão De 3,98% para 4,73% Então no chão você terá mais chance de encontrar armadilhas Fogueira aconchegante Aumentamos a chance de saque do saque de chão De 0,26% para 0,73% Aumentou bastante a chance de saque das fogueiras E aumentamos a chance de saque em lhamas de saque de 6,63% Para 15,47% Aumentou muito também né A chance de saque das fogueiras nas lhamas Plataforma de lançamento Aumentamos a chance de saque do chão De 0,53% Para 0,98% E o saque das lhamas de 13,25% Para 20,77% E as torretas montadas Eles diminuíram a chance de saque né Eu também tinha falado isso naquele vídeo Do chão de 0,8% Para 0,73% E o saque das lhamas De 20,42% Para 15,47% Diminuímos o limite das pilhas de escudo pequenos De 10 para 6 Manos Meu amigo Isso vai mudar muito Com certeza Agora Você não vai poder carregar 10 escudinhos Num slot O máximo vai ser 6 Tá ligado Meu amigo Essa é uma mudança Muito, muito importante Agora com certeza A galera vai preferir 3 escudão médio Do que 6 escudinhos né Que agora é o máximo Por slot Olha só Uma mudança bem Importante aí Nos escudinhos E também tiveram muitas Correções de erro Certo Eu não vou ler aqui Todas as correções Para vocês Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Então eu irei deixar Na descrição desse vídeo O link né Das notas Desse patch 7.2 Caso você queira conferir Tudo com calma E tudo certinho Beleza Jogabilidade Melhorias na tirolesa Adicionamos a habilidade De mudar de direção Usando o botão De entrada De dados De movimentação Do jogador Basta mover-se Na direção desejada Ao usar a tirolesa Não é preciso pular Isso é muito bom Muito bom mesmo Em vez de mover-se Na velocidade máxima Assim que você usa a tirolesa Jogadores agora Acelerarão Aos poucos Até atingir A velocidade máxima Reabilitamos Os efeitos De destruição Ao usar na tirolesa Jogadores destruirão Construções De jogadores próximos Antes de se anexarem A tirolesa Deixando o caminho livre Adicionamos Uma terceira Casa Decimal A sensibilidade Do mouse De controle Para permitir Valores mais Granulares Essa é a mudança De sensibilidade Que eu havia falado Para vocês No vídeo de ontem Para ajudar Em situações Em que a maior parte De uma parede Fica encoberta Pelo solo Adicionamos Uma funcionalidade Em que a peça extra É construída De graça Sobre a peça Encoberta Isso ocorre Quando menos De 30% Da peça De parede Aparece acima Do solo Isso também Já tinha sido Divulgado Anteriormente Sensibilidade Do controle Mudança Na sensibilidade De construção Também é aplicada Ao modo De edição Editar Não vai mais Interromper O disparo De armas E os golpes Da picareta Pés de milho Não vão mais Bloquear tiros Editar uma estrutura Agora começará Sem esperar Uma resposta Do servidor Isso deve Reduzir a quantidade De disparos Fantasmas Antes de editar E tornar a experiência Mais suave Tomar Sim Porque isso Realmente Tira bem chatinho Confirmar A edição Ainda exigirá Enviar dados Ao servidor E a ação Será impactada Por ping alto E desempenho Ruim De servidor O dano De impacto De veículos Causados A jogadores Agora respeitará Os escudos Em vez de aplicar O dano Direto Na vida Do jogador Quando um avião Explode Por qualquer motivo Agora ele causará Dano tanto nos passageiros Como nos pilotos Esse dano agora Leva em consideração Os escudos Debe infinito Agora ainda Mais infinito Faça o deb No lobby Por 11 horas Em vez de 10 horas Como se isso Vai mudar Alguma coisa Ajustamos A arte Do mapa Para aprimorar A representação Das posições De jogadores E marcadores As texturas Dos objetos Usados Em gestos Agora são Pré-carregadas Assim gestos Que usam objetos Por exemplo Placa de pontuação Tem menos chance De usar uma textura De baixa resolução Passageiros Do Tormenta X4 Agora tem a mesma Funcionalidade Segue para sair Que os pilotos E também Algumas correções De erros Beleza Assim como a correção De gelo na tirolesa Que eu havia falado Também no vídeo De ontem Eventos Atualizamos significamente O sistema de torneios Para suportar Recursos futuros Realizaremos uma série De eventos teste Em pequena escala Para testarmos Essas atualizações Com mais jogadores Testaremos em ondas Até que estejamos Seguros da nova Funcionalidade Então voltaremos A realizar torneios Regularmente Para todos Os jogadores Os torneios Mais antigos Serão removidos Da aba eventos No suíte E dispositivos móveis Por enquanto Jogadores eliminados Serão removidos Automaticamente Da partida Após observarem Por 60 segundos Áudio Corrigimos o som Do dano do escudo Que era reproduzido Ao disparar Ou ser atingido Por companheiros De equipe As músicas Das Adeltas Agora podem ser Reproduzidas No lobby Durante a pré-visualização Reduzimos o volume Do Tormenta X4 Reduzimos o volume Do aparelho de som E adicionamos Um som de kick Exclusivo Para a dinamite E algumas correções Do áudio Também Interface Atualizamos os ícones De munição No inventário Para que sejam Mais realistas Olha só Eu quero ver Como é que vai ser Isso aqui E recursos De reconstrução De jogadores Observados Agora ficam Visíveis Olha só Bem bacana Isso aqui E também Algumas correções De erro Social Jogadores de Battle Royale Agora podem aceitar Convites para grupos De jogadores No Salve o Mundo E entrar em jogo Em andamento Arte e animação A Lincia E o Zenit Agora tem poses Básicas Personalizadas No Lobby E algumas correções Também na arte E animação E no modo replay Uma única correção De erro Corrigimos alguns Problemas de carregamento De replay Que podiam fazer Uma tela de carregamento Aparecer sem necessidade E também o pessoal Que joga nos dispositivos Móveis Algumas correções De erro Corrigimos um erro Que fazia usuários Mirarem com arma de fogo Ao sair de veículos Corrigimos a construção Turbo Ao segurar botões De construções extras Corrigimos um problema Nos dispositivos móveis No qual outros membros Do grupo Não conseguiam Clicar nos botões Adicionar amigo No menu principal E adicionamos O botão HUD Esse botão HUD É exibido Ao entrar Nas configurações No jogo Com uma seção Separada Para ligar Barra desligar Determinados aspectos Do HUD Essas foram todas As mudanças principais Dessa atualização Do Battle Royale Realmente Uma atualização Que mudou Várias coisas Trouxe várias novidades O modo criativo Também teve Algumas mudanças A principal delas É o novo tema Da fazenda E também O modo salve o mundo Teve várias mudanças Mas como eu sempre falo Aqui O meu canal Focado no Battle Royale Por isso falei Que para vocês Somente as mudanças Do Fortnite Battle Royale Se você quiser conferir Todas as mudanças Desse patch Tanto no salve o mundo Quanto no modo criativo E no Battle Royale Eu vou deixar o link Dessa página Do post completo Na descrição Desse vídeo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários Qual novidade Você mais gostou Se foi a nova arma Ou o novo item De reinstalação Dessa Delta Qual novidade Você mais se interessou Eu achei bem importante A mudança do escudinho Tá ligado Agora o número máximo Que você pode carregar Por slot Mudou de 10 Para 6 Comente embaixo O que você achou Sobre isso E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para seus amigos Também para eles ficarem sabendo Dessas novidades Desse patch aí 7.2 No Fortnite Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui